Low Brain O skate está entrando em ação E ainda tenho bem bem O que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É um garoto chamado Johnny Test O que se vai fazer? Johnny É um garoto chamado Johnny Test É um garoto chamado Johnny Test Johnny Test Episódio de hoje Bala ou Bagunça do Johnny Versão Brasileira Delarte Rio Não é um som Esses gemidos não dão medo nenhum Sem medo Nem o medinho A noite das bruxas não é mais a mesma Por que que ninguém consegue fazer uma casa assombrada de meter medo, sabe? Tipo pavor mesmo É, vai ver que é porque não existem fantasmas Deixa pra lá A gente tem que dar um jeito de levar mais balas pra casa O quê? Ano passado nós trouxemos oito bolsas cada um E oito máscaras diferentes para poder pedir em cada casa oito vezes É, essa foi boa Mas a gente tem que dar um jeito de carregar mais Muito mais Epa, o que que é aquilo? Johnny Isso aí tá parecendo sangue de verdade Passe a noite na mansão ao lado do cemitério A casa mais assombrada de verdade e horripilante já feita E ganhe uma tonelada de balas Para receber o prêmio use a fantasia na caixa abaixo Viu? Tem sempre um porém Ah, e daí? É uma tonelada de balas Que isso? Fazer tudo de bom Revis Não vou usar isso aqui Olha, você ouviu o esqueleto Se quiser a recompensa tem que usar Aí, vocês querem? É, tá uma gracinha, né? É, tá uma gracinha, né? É a sua fantasia? Por que está usando isso? Tinha um bilhete na porta Se ele usar isso e passar a noite na casa assombrada ao lado do cemitério Ele ganha uma tonelada de balas Ah, me poupe É bala ou bagunça? E tá na cara que isso é bagunça Eu me pareceu bagunça, então eu vou pagar pra ver Você que sabe Nós vamos a uma festa fantasia no instituto vestidas de agente moreno e claro E acho que vamos tirar o primeiro lugar Vocês duas estão incríveis É, nós íamos convidar vocês Mas agora seria constrangedor Vamos ver quem é que vai vir quando vier implorar pela minha tonelada de balas e eu não der nenhumazinha Não seria tão constrangedor se não estivesse usando um tupu Não me zoa Vamos arranjar um vestido pra você Vestido? O esqueleto não disse que eu tinha que usar nada disso Então eu vou de... Super cão Vamos lá, menino bailarino Pois é, né? E aí, Johnny, como é da fantasia? A loja estava sem fantasias de piratas espaciais ou ninjas? Eu tenho que usar pra passar a noite na casa assombrada e ganhar a grande recompensa de uma tonelada de balas Onde é que vocês vão? Nós vamos a festa do instituto onde a gente sabe que vai ganhar o primeiro prêmio no concurso de fantasia Oi, Johnny Anda, diz logo o que tem que dizer, pessoa na fantasia boba de fantasma Mas eu não ia dizer nada Oi, Dylan Qual é a da voz grossa? Faz parte da fantasia? É que eu estou saindo de um resfriado E eu nem queria sair de casa, mas a minha mãe disse que eu devia agir como uma garota da terra E vocês? O que estão fazendo? Vou passar a noite numa casa assombrada pra ganhar uma tonelada de balas Legal, posso ir com vocês? Pode, mas não pense que eu vou rachar o meu prêmio Fazer o quê? Não entre, não ultrapasse Não entre Não sei não, hein Johnny, parece bem assustador Olhezinha Eu já estou até sentindo o gosto das balas Entrem Chega Pare de tocar essa campainha infernal Onde é que você estava? No banheiro? Não te interessa Ah, você que sabe Eu vim pela tonelada de balas Conhece as regras Para ganhar tudo, precisa sobreviver a uma noite dentro da casa Sobreviver? O convite dizia passar Dizia? Então escrevi errado Foi mal Aliás, bem vindos ao seu fim Onde estamos? Que barulho foi esse? Não deve ser nada Mas os efeitos especiais estão cada vez melhores E eu admito que as aranhas parecem até reais É? E aí? Elas parecem reais porque são reais Ah, não! Olha só o meu tutu! Podem ter derrotado as aranhas Mas não vão ver o dia amanhecer Ah, eu mereço! Uma piscina cheia de jacarés! São crocodilos Dá pra saber pelo focinho estreito em forma de V Tá, vai, jacaré, crocodilo, blá, 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 blá Eles vão se encolher! Se desse pra gente voar sobre eles Ah, é você que tá com o traje de super gão Com minha vida passando diante dos meus olhos, eu esqueço Então voa, gão, voa! Legal Tchauzinho, jacarés! Ah, enganado pelo castorro Preciso separá-lo do traje de força É pra mundo que tá! Monstros à esquerda Criaturas à direita Essa noite eu tenho que sobreviver O Yeti é bem mal Sai fora, jacaré Um cíclope de molho e aranhas por todo lugar Se eu abro uma porta é de horrorizar Só quero viver pra meus doces pegar Milhões de doces Milhões de doces Milhões de doces Me vesti de bailarina por milhões de doces Correndo a noite toda por milhões de doces Milhões de doces Milhões de doces Milhões de doces A bolha os esqueletos querem me assustar E essa armadura que só quer me espetar Tenho que ir em frente sem perder o gingado Com tanto doce assim Só na pasta eu acabo Milhões de doces Milhões de doces Milhões de doces Arrisco minha vida por milhões de doces Uhul! Duque, a gente vai ganhar muita pala O que que houve com a sua fantasia de super cão? Como estão tontos E agora? Torre! Eu vou tentar buscar ajuda É, foi um pouso bem melhor que o esperado O que é aquilo? É um velho gigante Ah! 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 Gillian! Ah! 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 Eca! Que lugar nojento! E agora? Como vamos sair daqui? Ou pelo mesmo lugar que entramos ou... Ah! Nem inventa! Deve ter alguma... Ah! Eu já sei o que a gente vai tentar É, sou rápido com as penas do travesseiro Agora a gente faz cosquinha no verbo e até ele espirrar a gente! Gillian! Oh! Agradeço as estrelas gigandianas que você está bem Pai, o que está fazendo aqui? Eu... eu... Era você, não era? Era! Eu queria destruir o Johnny Cospai! Por quê? Porque ele bagunçou minha horta caseira seis vezes em duas semanas! E daí? Eu sou vegetariano! É, sei! Pois, sem querer! Eu não fiz de propósito! Nós temos até um ditado na terra que diz... Acontece! Além do mais, é isso que amigos e vizinhos fazem! Pedem desculpas! Sério? Vou tentar me lembrar disso! E obrigado por salvarem minha filha do verme! E nesse caso, podemos colocar a explicação na conta do que acontece e partir para outra! Ah, eu discordo! E você prometeu uma tonelada de balas, lembra? Pois é, e por falar nisso, não tem nenhuma bala! Como é que é? Eu pensei que você não fosse sobreviver! Ah, que furada! Agora eu não vou ganhar bala nenhuma, porque eu desperdicei o meu dia das bruxas! Se a gente se apressar, ainda dá pra pegar umas balas na festa do dia das bruxas no Instituto! Perfeito! Como vizinho e amigo, eu levo a gente lá! Agora, o momento que todos aguardavam! O vencedor de melhor fantasia! Nós vamos ganhar de lavada! Vai sonhando! Quando o foco bater em você e eu te chamar, por favor, pegue o prêmio! O vencedor do terceiro lugar! O vencedor do segundo lugar! E nosso grande campeão... Garoto Jumbi Bailarina! Ah, que maneiro! Você tá me zoando! E este ano o prêmio é uma incrível fazedora de balas de última geração! Agora podemos fazer duas toneladas de balas! Olha, Duke, esse negócio vai durar até o Natal! E talvez até a Páscoa! A Hora do Pesadelo do Johnny! Seis horas de ataque do super-monstro a Tóquio! Johnny, o que se passa aí dentro? Nós vamos assistir a maratona no áudio seis horas de filme de monstro! Não, vocês não vão não! Amanhã você tem aula e já é difícil acordar de manhã dormindo cedo! Você vai ter pesadelos! Não vou não! Você não me ama! Johnny, não é verdade! Se eu não o amasse, deixarei você ficar acordado vendo filmes agora pra cama! Vamos assistir a maratona, não vamos? Rico! O aparador de sonhos está pronto! As duas parabólicas sintonizam as ondas cerebrais enquanto dormirem! Ela captura nossos sonhos e armazena em suas memórias! Amanhã ela processa eles e com uma regeneração molecular faz nossos sonhos se realizarem! Então vamos sonhar com o Gil a noite toda! Bons sonhos com o Gil! Procurando sonhos! Com o headphone ninguém vai saber que a gente está vendo televisão! Fala baixo, Duque! Obrigado por assistir a maratona de filmes de monstros de seis horas! Johnny, seu pai vai ficar uma fera se você não acordar pra ir pra escola! Relaxa, eu dou meu jeito! Eu peguei emprestado o despertador das meninas pra ajudar! E o papai nem sabe que a gente ficou acordado até tarde! Boa noite! Ah, folha! Cuidado! Siri! Procurando sonhos! Achados! Conectando! O que é monstros? Enviando! Levanta Johnny! Acorda! Eu não assisti a aterrorizante maratona de filme de monstros de seis horas! Danauro do chumeiro frio! Feitura de sonhos completa! Eu disse! Você roubou um operador de sonhos! Direto ao ponto! Devemos nos preocupar com isso! Devem! Ele ia capturar nossos sonhos com o Gil e tornar eles realidade hoje! Agora está tudo estragado! Quem sabe o que o Johnny sonhou? Sim! Pois é! Tchau! O que foi que elas disseram? Diz que foi o despertador que eu peguei emprestado! Aqui é Hank Anchora e a escola de Port Valley está sendo atacada por um sirê gigante! Ele me parece familiar! Você sabe o que significa? Que não tem aula hoje? Não! Significa que tudo é culpa sua! Nós vimos a memória da máquina do Gil e estava cheia de sonhos sobre monstros gigantes e um pouquinho de Gil da gente antes de você roubar! Chega de sonhos do Gil! Como é que a gente detém os sonhos do Johnny que criaram vida? Cachorro surtando! Cachorro surtando também! Diz você! É culpa sua! Nós sonhamos com o que? Não com monstros! Teu pai mandou você não ver aqueles filmes! Ha! Então podíamos mostrar as provas ao papai e ele saberia que você desobedeceu! Você ia ficar um ano de castigo! Dá, 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 dá! É culpa de vocês também! Vamos ver quanto tempo vocês ficam de castigo pela máquina de criar pesadelo que um menino inocente sabe usar! E ficar se culpando não resolve nada! Hum! Tem razão! Mas ele sonhou com um sirê gigante e nós não vamos ajudar! Socorro! 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 Eu tava jogando alguém em mim quando fui atacado por um sirê gigante! Ai! E eu? Socorro! Agora as irmãs vão ajudar? Vamos! Laboratório! De algum modo a máquina dos sonhos combinou o sonho assustador do Johnny com nossos sonhos de amor e criou o pesadelo supremo! O monstro, o sirê gigante assolta pela cidade ameaçando nosso Gil! Então, eis o plano! Vocês amam mesmo o Gil e são muito boas em ciências, então resolvam que eu vou voltar pra cama porque fiquei acordada a noite toda vendo filme de monstro! Não vamos fazer isso! Vocês têm uma ideia melhor? Como destruíram ele no filme? Os militares cozinharam ele na própria concha, daí os cidadãos comeram numa grande festa no fim do filme! É, não vamos fazer isso! Que tal raios encolhedores montados em flutuadores? A gente voa por baixo do siri e encolhe ele, depois ele larga o Gil e a gente solta o sirizinho pra viver uma vida feliz! Pode dar certo também! Vamos deixar esse crustáceo na casca! Mas ele já está na casca! Foi só uma expressão! E o garoto lá na garra! Em toda batalha contra o siri gigante na história sempre houve alguma baixa! Travem e carreguem! Socorro! Preparar! Apontar! Fora! Você deixou o siri escapar! Nós temos um plano! Equipamos os flutuadores com raios encolhedores! Daí a Susan, o Johnny e o Duke vão cercar o siri e atacar com raios encolhedores! Na mesma hora eu vou tirar o que eu da garra, salvar a vida dele e ele vai me agradecer com o jantar à luz de velas e vai jogar água em si mesmo! Sei! O sonho de jogar água foi meu! Ah! Eu sonhei também! Eu vou salvar ele! Qual que razão? Nós temos que salvar o rio e a cidade! Tem razão! Tem razão! Aqui é cão marrom para garoto chama, siri gigante à vista, travando no alto! Fogo! Ah não! Deus! Valeu Johnny parceiro! A gente devia jantar à luz de velas uma hora dessas! Amém! Lá se vai nasce o jantar da vitória com casquinha de siri! Mas a boa notícia é que o pesadelo do siri sumiu! O Gil Gil está salvo! Socorro! É, ele estava nos meus sonhos ontem também! Estava se apaixonando pelo Gil! Socorro! Quantos monstros são esperados em Port Belly hoje? Quatro! Ah, que bom! Que bom que você viu todos os filmes! Pode nos dizer como derrotaram cada monstro! Aqui é Hank e âncora! Primeiro um siri gigante, agora um ciclope gigante está destruindo o que sobrou da escola! É como se um monstro de filme tivesse criado vida! Quem estará por trás disso? O Johnny! Só pode! Aparador de sonhos do laboratório de Susan e Mary Test! Elas vão ver! Então, no filme, os militares amarraram um super ciclope do mal com uma corda super irana! Socorro! Esse monstro tem maior CST! Eu não estou aguentando! E daí? Alguém salva o Gil! Aí derrubaram ele com uma lua de boxe gigante! Valeu de novo, Johnny! Segura aí! Daí eles jogaram o ciclope em outra dimensão e viveram felizes pra sempre! Bom, até aqui correu tudo bem! De novo não! Ui, monstro bolha! Aí fica difícil! Eu peguei no sono no final desse, mas eu acho que os raios congelantes funcionam bem! Deixa com a gente! Mas cuidado! Lembrem que o monstro tem um raio natural medonho! E... qual é? É, estamos sabendo! Socorro! Conseguimos! Agora vamos salvar nosso homem! Ah, de novo não! Johnny! Inacreditável! Esse é o dia mais estranho da minha vida! Primeiro, sem motivo, eu pego um jarro d'água e derramo em mim! Depois, monstros se apaixonam por mim! Relaxa, Gil! A gente não vai deixar nada acontecer com vocês! Valeu, garotas, que eu esqueço os nomes! Mas eu vou me grudar no Johnny que salvou a minha vida o dia todo! Mas somos nós que estamos destruindo os monstros! Falando nisso, nós só vimos três monstros! Cadê o último? Um monstro coelhinho gigante! Não! Um monstro coelhão gigante! Apaixonado pelo Gil! Aquele cachorro falou! Vamos de raio encolhedor! Eu adoro coelhinhos pelpudos! Quer dizer, vamos salvar o Gil e a cidade! E Johnny, é nossa vez de salvar o Gil! Entendi! Vocês salvam ele agora! Eu não! Agora salvar o Gil! Ah! Johnny, seus pesadelos fizeram a maior bagunça na cidade, mas olha... Temos um novo amiguinho felpudo. Vamos voltar à base e dar a ele um lugar confortável para viver. É, eu acho que tá tudo acabando bem... Não está não! Johnny! Meninas! Não, não tá não. Vocês destruíram a cidade, e agora vivemos numa cidade destruída! Está de castigo, menino! Pega leve, seu pai do Johnny! O garoto salvou minha vida o dia todo. Seu filho é um herói, senhor. Ninguém tinha dito isso do meu filhinho. Mandou bem, Joninho. Mas eu queria tanto castigar alguém, então... Meninas, aparador de sonhos. Quantas vezes pedi que não brincassem com sonhos e os trouxesse à vida porque eles destroem a cidade. Não culpa as meninas, pai. Foi culpa minha. Eu que peguei o aparador de sonhos pra acordar cedo porque eu queria ver os filmes de monstro que eu não podia ter visto. Então quem merece uma punição sou eu. Ah, nunca tinha ouvido você dizer nada assim. A cidade pode estar destruída, mas eu estou orgulhoso. Aí eu posso levar meu herói pra jantar. Ah, vai lá, Gil. Eu tenho que convidar minhas irmãs também. Você tem irmãs? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto